Quando você olha para o veículo e fica sabendo que ele está com o preço muito baixo, se logo pensa, alguma coisa ele tem e você está certo, tem mesmo. Pois aqui na Baricemi Novos, nas esquinas da Itagê e do Batista, tem as melhores ofertas. Aqui tem o selo de qualidade e garantia de proximência do maior grupo de novos e semi-novos do sul do Brasil. É o Grupo Baricui e, portanto, aqui só tem preço. Bom, bom dia, Lincoln. Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Aqui sim na Baricemi só tem preço bom, ofertas de verdade e carros com extrema procedência. Então não perca mais tempo, vem correndo para a Baricemi Novos e fazer o melhor negócio da sua vida em veículos semi-novos. Então não perca tempo, vem correndo para a Baricemi Novos e que o seu próximo carro está aqui. Muito bem, confere comigo então a primeira oferta da Baricemi Novos. Eu tenho para você esta Hyundai Tucson, uma GLS, câmbio automático bancos em couro, O ano é 2015 por R$ 49.900, eu disse, apenas R$ 49.900. Agora, olha só esse Volkswagen Up, esse aqui é o Speed 1.0, motor TSI. O ano é 2017 por R$ 45.900, apenas R$ 45.900. Mais uma super oferta, Kiga Cerato. Esse é um SX 1.6, câmbio automático. O ano é 2013, está maravilhoso, por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900, agora olha só essa Mitsubishi, a SX 2.0 2015. É uma nave, para você ficar suave na nave, por R$ 59.900, apenas R$ 59.900. Agora, olha só essa outra super oferta, Toigota Etios. Esse é o modelo Hatch, é o Cross 1.5 2016 por R$ 44.900, apenas R$ 44.900. Agora, olha só esse Ford Fusion, modelo SEL 2.5, câmbio automático 2012 por R$ 41.900, apenas R$ 41.900. Agora, para fechar as ofertas da Paris Seminovos, nós preparamos para você, este Hyundai i30 1.8, câmbio automático, barco sem couro, com teto solar. O ano é 2016 por apenas R$ 69.900, eu disse, só R$ 69.900. Então, é por estas e outras, que aqui na Paris Seminovos, só tem preço lá embaixo, Lincoln. Só tem preço bom. Então, cliente Ben 10, ainda tem um detalhe, tá? Transferência grátis, Fábio. Além do preço maravilhoso, transferência grátis para os clientes Ben 10. Então, manda o WhatsApp que está na tela, manda para mim agora, eu vou te responder, e você vai fazer o melhor negócio em Seminovos da sua vida. Não perca mais tempo, dando pra ir para cá, vem para o lugar certo, vem para a Paris Seminovos, porque o seu próximo carro está aqui. Vem para a Paris Seminovos, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.